Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor Te arrancar suspiro, fazer amor Tô com saudade de você lá na praia em noite quente E o ar e o frio que dá na gente, truque do desejo Enquanto na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo em minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Muito obrigado por ter assistido Se você não me conhece ainda, eu sou o Cassis E eu tô no lançamento de uma série de vídeos Onde por 60 dias seguidos eu vou fazer o lançamento de uma love song diária Então se você tem aquele love song que você ama Manda pra mim e quem sabe eu apareça tocando por aqui Tá bom? Gratidão imensa E muito obrigado pela atenção E muito obrigado por ter assistido